Felinho, agora missão Anastácia, eu sei que você gosta, tem a missão Elvira e a Anastácia que acabou de chegar, nossa querida 636, que vai seguir aí no decorrer dessa jornada. Bom, esse é um vídeo que eu gravei um pouco da primeira revisão na K10 e eu quero falar do amaciamento, porque eu sei que vocês gostam e de repente na sua próxima moto você vai usar isso, vai pegar essa dica, mas antes, muito importante, se você precisar de manutenção no computador da sua casa, no notebook, certo? Precisou? HFW Informática, entre em contato com eles, o telefone está aqui, o site também, está aqui na descrição, vai lá que eles vão resolver seu problema tanto do seu PC, do seu notebook, o que você precisa, eles tem lá, beleza filhos? Muito bem, agora volta para cá. É o seguinte, o que eu fiz? No manual da Kawasaki, e você vai também escutar diversas opiniões, ela recomendava que você não passasse dos 4 mil giros, né? Até 200 quilômetros e depois 6 mil giros até, se eu não me engano, 600, 700 quilômetros, uma coisa assim. Tá, legal. O manual lá está para você seguir, inclusive, para você não colocar em risco o seu motor, para deixar que ele tenha uma boa vida útil, né? Não só para você, mas depois para o seu outro dono, para o seu futuro dono, porque eu sempre penso nisso, porque as minhas motos têm que ter um bom histórico, porque elas têm que fazer várias pessoas felizes, então essa é a importância, então por isso que eu nunca penso no agora, eu penso no meu futuro também, porque eu não estou afim de gastar com uma coisa que de repente estava na oportunidade minha de fazer bem feito, né? Então amaciamento, vai ter gente que vai falar assim, não, vai no pau que dá luxo. Não, faz manual que dá luxo. Tem até alguns vídeos gringos aqui no YouTube que você vai achar que o cara mede as peças e realmente o cara que amaciou no pau é amaciou no manual, ele vai lá com o paquímetro, não sei o que, e dá mais ou menos a mesma diferença de desgaste e tal. Mas a minha preocupação era não sair limalhando óleo, não sair tipo como se fosse uma purpurina, aquela coisa assim, né? Que você vai ver no vídeo do que eu passo a mão na bandeja, mas o que que eu fiz? Eu faço o amaciamento, assim como eu fiz também da KTM, eu faço sempre degradê, então eu coloco carga e tiro carga, só que o meu colocar carga é sempre com 50% do acelerador, nunca tirando toda a canopla e pá, então levinho, vai, chegava até 6 mil giros, deixava cair, 5, 4, 3, voltava 6 mil, deixava cair. E o tirar a carga não é tirar a manopla da manopla completa e deixar cair, não. É você aliviar também e deixando ele vir progressivo, regressivo, mas sempre suave, né? Então eu fiz isso até os 500km, levando 6 mil, volta, 6 mil, volta. Depois que eu, tá tranquilo, estamos aqui num momento, num estúdio novo, já já você vai saber no próximo vídeo, são várias coisas que vão acontecendo. Então assim, depois que eu passei os 500km, eu comecei a levar ela até 7, 8, da mesma forma, então eu vinha lá 3 mil, 50 mil acelerador, 5, 6, 7, tirava a mão, tirava a mão, mas voltava o acelerador. Tipo, a mesma dica que eu falo pra você no mostrador de direção, que você alivia um pouquinho aqui pro... Então a mesma coisa, aí ó, 3, 7, aí vem lá, 7, 6, 5, 4, 3, 7, 6, 5... Aí depois, chegou nos 800km, eu ia lá 8, 8, 7, 6, 5, até... Agora eu fiz a revisão dos mil e vou levá-la até os 16, um pouquinho ainda no progressivo, por isso que eu não tô com tanta pressa de montar ela pra pista ainda, porque eu quero fazer mais um pouco dessa progressividade e aí ela vai tá luxo. Se bem que o motor ele vai amaciar até uns 5 mil km ainda, então é importante esses primeiros passos, mas o mais importante do amaciamento é você ver no manual lá, ah, não pode passar de 6 mil giros, mas não ficar lá nos 6, não, fazer progressivo dos mil aos 6, né, então vai lá até 2, 3, volta 6, 2, 3, volta 6, 2, 3, porque aí você trabalha completo, né, o trabalho do pistão ele é completo e aí você vai ter uma moto 100% luxo, que é o que eu fiz e vocês vão ver agora na revisão a qualidade do óleo que ficou iradíssima. Veja você, filho, 946 km, certo? Vamos fazer a revisão de 1.000, que você pode fazer com 900, 1.000, 1.100 ou qualquer coisa derivado nesse meio termo aí. Então a gente tá aqui para receber o certificado de estou pronta para o que eu vim fazer no mundo. Eu pensei que era só pra mim, Adina, mas então não é isso? É padrão. Não é só porque é minha. Isso, porque como o filtro é aqui, eles correm nas extremidades do motor. Eu achei que você tava fazendo um agrado pra mim, caraca. E agora é a hora, irmão, como é que tá esse olhinho pra nós? É provável que tá zero. Lima, 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 lima. Será que vai ter? Nada. Então significa que eu amassei pelo? Pô, não tem mesmo, né? Não tem nada. Tá quente aqui? Não, amor. Não, é porque, mano, eu tô procurando, tô procurando. Não tem lima, eu mandei bem demais, velho. Ó, ó aí, ó. Ó. Lavar a mão com isso aqui, que isso aqui é ouro. Você sabe, você vai colocar na sua moto isso aqui? Se quiser aproveitar, aproveita. Não, põe na tua moto, velho. Você é louco. Olha, velho, que da hora. Não tem limalha, irmão. Puts, que tesão, velho. Não, era importante eu saber. Ô, eu mandei muito, hein? Sacalou, vamos ver como é que tá aí. Sacalou. Eu ainda vou falar até uma coisa pra vocês importante aqui, que isso já aconteceu na minha bike. Olha, olha, que luxo. Nada, nada, nada? Nada aí? Nada. Puta que pariu. Ô, eu sou nervoso pra amaciar. Tô nervoso, hein, mano. Se precisar de amaciador aí oficial, sou eu. R$1.500. Entrego a moto em 10 dias, amaciado. Foi o que eu demorei, né, mais ou menos. Tinha uma outra coisa importante. Você viu como que é o acesso aqui desse filtro? Se a sua moto tiver um acesso desse, por exemplo, o que acontece? Aqui eles colocaram capinha, tudo luxinho, tal boneco. Às vezes acontece se você não fizer ou se você trocar na sua casa, que eu não recomendo, mas se você quer fazer, faz, não tem problema nenhum. Você vai sacar, pode ser que escorre um pouco e fica aqui no motor. Aí você vai dar um rolê de moto. Aí de repente esquenta, isso aqui vem pra sua bota, tá ligado? Aí você vai ver um pouco molhado. Se morrer na sua bota e parou, não se assusta, era o excesso que tava aqui. Agora, se você deixar muito e vir, escorre e vai pro pneu, aí você se mata e foi o mesmo excesso que você deixou aqui, tá? Então às vezes você não consegue acessar com a mão, se ficar um pouquinho, pode vir na sua bota aqui. Então se você ver isso, é porque às vezes ficou um pouco aqui. E se você ver que foi pra sua bota e você caiu e morreu, é porque você deixou demais aqui, você não devia ter feito aqui, devia ter tago na concessionária. Cadê as motos? 10 motos aqui, ó. Na teta. Maravilha. Vamos colocar um genuíno e partes. E você tá ligado que esse negócio de genuíno e partes, o cara fala, os caras falam agora, né? O cara pega assim, mas o cara fala, irmão, mas é genuíno e partes. Você tá ligado, né? Bom, já preparei aqui a vacina, né? Então já pra seguir as necessidades. Já vamos vaciná-la aqui. Maravilha. Beleza. Já ela vai assistir um pouco de dor de cabeça, tontura, algum mal-estar, mas tranquilo. Em comparação com a 12, esse escape aqui, ela tem uma emenda no meio aqui que a outra não tem nos coletores. Ela tem essa emenda lateral, mas no meio não tem. Essa aqui tem uma emenda no meio ali. A mesa é 10 milímetros baixa, na 12 ela é 5 e o grande lance aqui tá aqui, ó. Eu já falei no review, mas vale ressaltar aqui. Olha o calço ali, ó. Vamos olhar isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Esse negocinho aqui, ó. Puxa o dedo, hein. Olha lá. Tá vendo aquela preguidinha ali, ó. Tem essa parte aqui, tem essa parte aqui da moto, tem isso aqui, ó. Esse negocinho aqui, ó. Tem um milímetro e meio aí. Mais ou menos um milímetro. Um milímetro pra ser exato. E se você pegar a 12, ela vem com 4 milímetros aqui de calço. Mas aí é onde compensou. No ângulo de caster, aqui no bico do chassi. E aí a mesa baixa. E ela ficou muito melhor de curva. E outro ponto luxo também, é que a mola, ó. Ela ganhou um elo a mais. Então se você pegar aqui embaixo, vou ter que ir do outro lado pra você ver. Pera aí. Ó, veja você. Tá vendo lá, ó. Ó a base ali, ó. Tem um elo de mola a mais. A 12, isso aqui tudo, essa base aumenta. Ela tem um negócio desse tamanho. Depois eu vou mostrar em casa a minha e compara pra vocês. Aquela passada luxo em tudo. Só pra entender o que tá acontecendo. Outro ponto aqui, que faz é verificar, lubrificação, reaperto. A revisão de mil, ela é uma revisão simples, né. Mesmo porque a moto tá, cara, zero. Então, tem que fazer o repasso, lógico. Mas é uma coisa muito mais simples. Vou sacar as rodinhas da moto agora. Eu já tô bem equilibrado, já consigo andar sem as rodinhas. Filho, eu tirei isso aqui, viu? Você que anda com isso. Por quê? Isso aqui, se você tá começando e não sabe nada, você pode deixar. Porque isso aqui vai pegar bem antes do limite do pneu. Aí dá aquela, você se assusta e levanta a moto, beleza. Agora, se você já é um cara que já anda, já tem um pouquinho de conhecimento. Deixar isso aqui pegando, vira um cavaletinho. E aí, já sabe. Só se você ver os análises de queda, você vai entender bastante sobre a pedaleira pegando no chão. Chuguadinha máximo. Tudo ligado. Certo? Plug and play. Esse aqui é necessário para fazer o registro na fábrica e verificar se tem algo errôneo. Fala pra mim. Aqui é os dados da moto, quilometragem, ordem de serviço. Tudo isso vai diretamente para a Kawasaki, para ficar registrado o serviço que você compareceu à concessionária para fazer a revisão. Luxo. Máximo. Então, agora os caras sabem que eu estou aqui, nesse exato momento. Fazendo a recomendação do Belo Belo, a gente zerou todo o ar aqui. Tá colocando ar novo. Certo? Ar novo, né? Que é importante também. Sempre colocar um ar zero. Já era luxo, irmão? Filipe bike. Então é isso. E agora, vem os upgrades e aí eu vou fazendo os testamentos e chuguadinha total. Beleza, filhos? Então deixa um like aí, se inscreva no canal. É nóis total. E a dica do amaciamento tá aí. Degrader, põe em carga, tira a carga. Fica sossegado. 50% do acelerador. Faz essa variação de giro, respeitando o manual, que você vai ter uma moto luxo na mão. É isso, filhos. Tamo chuguadinha total. Tchau. 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 Tchau.